Você já ouviu falar sobre genealogia? Imagino que sim. Eu gosto de chamar a genealogia de história da família. Mais do que simplesmente coletar datas e dados de nascimento ou de falecimento. É procurar entender o que se passava no coração, como era a vida de nossos antepassados. Através da história da família, o coração dos pais pode se voltar ao coração dos filhos. E o coração dos filhos pode se ligar intensamente ao coração dos pais e dos seus antepassados. O tão desejado respeito entre as gerações pode ser restabelecido. Entre o dia 5 e 8 de novembro, nós teremos o privilégio de ter no Brasil o maior evento de história da família do mundo. Family Search Gerações. Vem participar conosco.